O que é que você vai aparecer aí? O que é que você está? Tudo bom? Firmeza, firmeza? Eu estou com muito trabalho aí. Uma coisa muito boa. O que é que você está fazendo? Obrigada. Pessoal, bom dia. Permita que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Eu entreguei para vocês um folheto falando sobre a Palavra de Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês para começar e agradecer a vocês pelo carinho também de receber esse material das minhas mãos e quero falar da importância dele para a gente. O que acontece é o seguinte. Esse folheto tem alguns versículos da Bíblia, contém alguma coisa falando sobre a Palavra de Deus e a Bíblia é o único livro que a gente pode dizer assim. Quando eu estou lendo esse livro aqui, Deus está realizando, revelando a vontade dele para a minha vida. É o único lugar em que a gente não vai ver nenhum tipo de contradição. Por quê? Geralmente quando a gente pensa em Deus, o que a gente faz? Vou procurar uma religião, vou procurar uma igreja. Só que se eu procurar uma religião diferente da sua, é capaz de você conhecer um Deus que gosta de umas coisas e eu conhecer um outro Deus que gosta de outras coisas. E a maioria de nós atualmente tem buscado a Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada para realizar meus sonhos. Ah, eu quero três desejos. Esfrego na Bíblia aqui e Deus tem que me atender. Se Ele não me atender, Ele não é Deus. Se Ele não me atender, Ele não me ama. Se eu não estiver bem, Deus não é Deus. A gente tem servido a Deus da nossa própria maneira. A gente tem criado um Deus da nossa própria maneira. E se a gente perguntar, poxa, vocês creem em Deus? A gente crê. Mas a própria Bíblia, que a palavra de Deus é a única e irrefutável, ela diz assim, certa, essa palavra do Senhor Jesus. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por que isso é importante? Quero deixar claro para você que a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa maneira de buscar a Deus, ela não tem agradado a Deus. A gente limitou Deus a uma religião. Quando a Bíblia fala que a gente foi criado para a glória de Deus, quando certa vez o Senhor Jesus estava conversando com uma mulher, e a mulher disse assim, olha, nossos pais adoraram aqui nesse lugar. Vocês dizem que tem que ir lá em Jerusalém para adorar. Quem é que está certo? Aí Jesus respondeu para ela assim, acredita em mim, que chegou a hora, e agora é, em que não é nem nesse lugar, nem lá em Jerusalém, esse lugar onde se adora o Pai. Porque Deus é Espírito, Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer com isso? Enquanto vocês estão aguardando o atendimento do fórum aqui, vocês devem estar com seus corações e suas mentes ligadas em Deus. Vocês vieram aqui procurar defender uma causa que vocês consideram justas, vieram no lugar onde a gente procura justiça. Mas a justiça de Deus, ela tem que ser permanente em nossos corações. Por quê? A Bíblia diz que nós temos um sentido, nós fomos criados com um sentido, com um objetivo na vida, que é servirmos para a glória de Deus, vivermos para a glória de Deus, para termos comunhão com Ele. Porém, a Bíblia relata que nós falhamos nessa nossa missão. Por quê? Porque nós pecamos. Ela relata que Deus nos ama de tal maneira que enviou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo relata o grande amor de Deus para conosco. Só que esse grande amor de Deus está dizendo o seguinte, aquele que crer no Filho de Deus que foi enviado não vai perecer. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Então, se a gente não crer, a gente vai perecer. E o que é o perecer? Eu vou relatar para vocês. Nada que a gente faça, nenhuma situação triste, difícil, ruim que a gente enfrente, vai fazer com que Deus desista de nos amar. Ah, aqui tem pecadores. Aqui tem gente que fez um monte de coisas erradas e se sente até constrangido de servir a Deus, de orar, de buscar o Senhor. Mas eu não mereço buscar a Deus porque eu já fiz muita besteira na minha vida. Deus nunca olhou do céu e falou assim, Ih, você aprontou umas aí que eu não gostei, não te amo mais. Nada faz com que Deus faça isso, Ele não desiste de nos amar. Porém, a Bíblia relata para a gente o seguinte, Os nossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação entre nós e Deus e encobrem o seu rosto de nós para que Ele não ouça as nossas orações. É a única coisa que pode me separar de Deus, é o pecado. E a Bíblia diz assim, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós temos um problema pior do que a fome, pior do que a injustiça, pior do que a doença, pior do que o desemprego, pior do que a crise familiar, é o pecado. Por quê? Qualquer outro problema a gente consegue passar e superar com o devido tratamento, com o devido cuidado. Mas o pecado nos separa de Deus e eu quero explicar para vocês o que é estar separado de Deus e a princípio todos nós estamos. Tudo bem, Rodolfo? A Bíblia diz que Deus é luz. Se o meu pecado me separou de Deus que é a luz, eu estou na escuridão. E olha, sou religioso, estou aqui pregando o evangelho para vocês e a Bíblia está falando assim, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então eu estou nas trevas. Deus é bom. Meu pecado me separou de Deus que é bom? Eu pareço ser uma pessoa do bem, né? Não para ser justificado diante de Deus, não para ser aceito para entrar no céu. Ninguém vai ser salvo por fazer o bem, por ser uma pessoa legal, por ser uma pessoa boazinha ou por ser uma pessoa religiosa. E o principal de tudo, Deus é céu. Se o meu pecado me separou do céu, para onde que eu estou indo? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que enviou seu filho inigênito, para que todo aquele que crer nesse filho inigênito, não pereça, não esteja longe do céu. Pô, na verdade eu estou falando para vocês aqui, que se a gente não entender que o nosso pecado precisa ser perdoado, se a gente não se arrepender, se a gente não crer no Filho de Deus, a gente longe de Deus, nós estamos indo para a condenação eterna, nós estamos indo para o inferno. Palavra dura de dizer, né? Pô, nem abriu o fórum aqui, o serviário de manhã entrar na fila para chegar em primeiro lugar, para poder ser atendido, para correr para outros compromissos. Aí o cara vem aqui falar que a gente vai para o inferno, coisa chata. Será que foi bom para Deus matar o filho dele da maneira que o filho dele morreu naquela cruz? O nosso pecado é algo tão grave que o autor da vida teve que morrer torturado, humilhado, maltratado, levando sobre si as nossas culpas e as nossas dores, para poder perdoar o nosso pecado. Ele é pior do que mancha em roupa branca, que a gente tem que botar de molho no cloro, que tem que comprar alvejante. O pecado não sai a menos que a gente se arrependa e peça para Jesus purificar. Eu falei aqui, a nossa cultura leva a gente para buscar a Deus, vamos para uma religião. Mas não adianta, a religião não salva. Eu sou religioso, se a Bíblia dissesse assim, a fé vem por seguir uma religião. Eu ia chegar aqui e falar assim, gente, vim aqui convidar vocês para ir todo mundo para a minha religião, que é melhor do que a de todo mundo, é a melhor que tem e vem todo mundo comigo. A religião não salva, a religião não perdoa pecados. A religião é até um negócio do bem, sabe por quê? Dificilmente você vai chegar em uma religião e você vai usar drogas. Vai falar assim, pô, eu sou religioso, não pega bem um cara religioso usar drogas. Pô, já é uma coisa boa. Opa, não temos viciados porque todos são religiosos. Não vai roubar. Roubar que eu digo roubar mesmo, bandidão. Ah, pô, não rouba porque o cara é religioso. Mas a religião não perdoa pecados. Para a sociedade seria bom que todo mundo fosse religioso, mas para a salvação não. Para a salvação não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, não existe outro meio. A Bíblia diz assim, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus. E como é que eu faço então? Você que entendeu a mensagem, você que se interessou pelo perdão dos pecados e a salvação. Como é que eu faço, você me pergunta, para receber isso? Eu tenho que procurar o quê? Já que uma religião não resolve e já que eu sou religioso, eu estava pensando que eu estava salvo. Eu digo isso porque quando eu aceitei o evangelho de Cristo, eu me assustei quando eu descobri que eu não estava salvo. Eu não fui numa igreja, pregaram na rua, fizeram um evento, os crentes vieram para a rua pregar. Eu fui no evento dos camaradas. Rodolfo faz evento de rua, já vi lá na internet. Legal, muito bom. E naquele evento eu fiz assim, ué, se Jesus voltar agora eu não estou salvo não. Eu pensei que eu estava, eu cria em Deus, eu gostava de Deus, eu era do bem. Mas eu entendi que eu precisava me arrepender e receber a Jesus no meu coração. Como é que a gente faz isso? A Bíblia diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ela está dizendo que ela está estendida. Mas está estendida quando e onde? Domingo lá na igreja? Gente, e se a gente morrer amanhã quarta, quinta? E se Jesus voltar na sexta ou no sábado? A gente vai morrer sem a salvação porque vai esperar até domingo para procurar em uma religião? A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida para salvar agora aqui. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Ele pode ouvir, tem poder para ouvir, ele quer ouvir a oração. Mas ele diz assim, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o seu coração. Ele exige que a gente seja sincero. Deus não quer cinquenta por cento do seu amor, cinquenta por cento da sua vida. Ele não quer noventa por cento do seu amor, ele não quer noventa por cento da sua vida. Ele deu o Filho dEle por completo para você e Ele quer a sua vida por completo também. Ele quer a sua alma, seu coração, Ele quer seu amor. O primeiro grande mandamento da Bíblia, Ame ao Senhor teu Deus de todo teu coração. O segundo, ame o teu próximo como a você mesmo. Então não tem espaço para noventa por cento, para quarenta, para cinquenta. Como é que a gente faz isso? Eu quero orar junto com vocês e se você crer que Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado aqui, você vai orar junto comigo nessa oração, você vai falar com Ele, Senhor eu creio, eu quero te pedir o perdão dos meus pecados. Não precisa me falar, estou pedindo perdão, não precisa se manifestar. Não vai brilhar luzinha sobre a sua cabeça, não vai aparecer auréola, não vai aparecer nenhuma mudança física, mas Deus vai estar ouvindo a tua oração e você vai perceber que algo está mudando no seu interior, na sua vida. Quando você for para a sua casa, a sua família que tem liberdade, tem intimidade, te conhece bem, vai falar assim, você está diferente, vamos botar esse meu amigo aqui como exemplo. O que aconteceu contigo? Você está esquisito? Aí você vai falar assim, eu não estou esquisito. É que eu ouvi a mensagem do evangelho, eu criei e eu pedi a Jesus o perdão dos pecados, eu pedi a Jesus a salvação e entreguei o meu coração para o Senhor. Eu agora sou uma nova criatura. A pregação do evangelho é isso. É que a gente entenda que o nosso pecado nos separou de Deus e a gente pede a Jesus, Senhor eu preciso da tua ajuda para que o Senhor perdoe o meu pecado e me reaproxime do Senhor. E a gente vai estar perto de Deus. Por que isso é importante? Depois do nosso nascimento, o evento mais importante da nossa vida é a nossa morte. Assustador, né? Depois que você nasce, qual é o evento mais importante que vai ter? A morte. Ela é a porta de entrada para a eternidade. Você consegue diplomas, mas depois você se aposenta, teu diploma você vai guardar para lá ou então bota num quadro. Já aposentei, não uso mais, não presta para mais nada. Se você compra um carro, ele fica velho, você quer até vender, quero me livrar dessa velharia. Mas quando a gente morre, a gente vai para o julgamento de Deus. A Bíblia diz assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a Bíblia em Hebreus diz assim, como é que a gente vai escapar se a gente não der atenção a essa tão grande salvação? No julgamento de Deus só tem uma maneira de escapar com Cristo nos justificando, mediante a fé e arrependimento para perdão dos pecados. Vamos orar. Senhor, eu te louvo nessa manhã por estar junto com essas pessoas aqui. Quero te pedir, ó Deus, que a tua graça, o teu amor se manifeste e se revele aos nossos corações. Senhor, derrama aqui a tua justiça. Derrama aqui, Senhor, a tua luz sobre os nossos corações. Ilumina cada coração. Abençoa cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, toma a frente, Senhor, em nossa vida, em nosso encontro aqui. Muito obrigado por ter realizado essa possibilidade da gente se encontrar para conversar. E nesse momento, Senhor, nós como pecadores entramos em tua presença pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu perdão, pedindo, Senhor, que o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, venha nos purificar e nos perdoar. Até aqueles pecados que a gente cometeu sem querer, porque a gente tem uma natureza pecaminosa e a gente peca sem querer, às vezes, todos os dias a gente erra e o pecado é uma afronta contra o Senhor. O pecado nos afasta do Senhor e a gente não quer estar longe da tua presença, Senhor. Aqueles que estão orando, te pedindo o perdão dos pecados e a salvação, estende, Senhor, a tua mão de misericórdia, de graça e de amor e salva. Perdoa pecados. Senhor, em nome de Jesus, toma a frente na causa de cada um aqui que veio buscar. Soluciona, Senhor, os problemas para que o teu nome seja glorificado, para que a gente veja a tua mão atuando. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos por essa manhã, entregando as nossas vidas em tuas mãos, pedindo que o teu Espírito, que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa mover em nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, bom dia, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Quero dizer para você, se você orou pedindo a Jesus a salvação e o perdão dos pecados, Jesus mesmo falou assim, olha, a porta que conduz a salvação é uma porta apertada, o caminho que conduz a salvação é um caminho estreito, poucos conseguem andar por ele. É necessário que a gente persevere. Vão vir tentações, vão vir problemas, vão vir seduções para tirar vocês do caminho da salvação. Mas a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. A paz do Senhor, a graça do Senhor seja sobre todos nós. Um bom dia para todos. Tchau gente, um abraço. Sim, a gente chegou agora. Obrigado. Tchau. Deu, Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Bala. Valeu, Maria. Para de novo, mano. Valeu.